O sonho de um menino que pratica futebol é primeiro ser craque e depois se destacar no profissional. No Acre, os jogadores Davi Pereira da Escolinha do Bangu e Diego Pereira da Escolinha de Base do Rio Branco estão se esforçando para conseguir transformar este sonho em realidade. Ambos participam da categoria de base sub-13 e estão competindo na semifinal da Copa de Integração por uma vaga na grande final, que acontece no próximo final de semana, em Rio Branco. Após muitos treinos, os jogadores agora esperam um bom resultado. Os treinos foram muito puxados, já que a gente está treinando faz tempo para jogar o campeonato aqui, que é a Copinha, e nós temos hoje um grande time a enfrentar aqui, o Rio Branco. O Rio Branco já tem mais treino do que a gente, mas a gente vai dar o nosso melhor para ganhar dele. Os treinos foram bons, como sempre, e eu espero essa rodada que se repita igual ao primeiro jogo, que eu joguei bem, fiz dois gols. Espero também nesse jogo fazer gols também e ajudar a equipe, e o mais importante é sair com a vitória daqui. Mas, apesar da expectativa positiva de ambos os times, desta vez quem levou a melhor foi a categoria de base do Estrelão, que depois de uma partida acirrada consagrou a vaga na final ao vencer o time do Bangu por 2 a 1. O Rio Branco agora irá enfrentar o time do Estrelinha, que também venceu o Bangu e garantiu vitória com um placar de 2 a 1, na semifinal disputada no estádio José de Melo. O nosso desempenho que a gente faz no treino, dia a dia, a gente vem treinando, e o que a gente faz no treino é tudo o que a gente faz no campo. Para o organizador da Copa de Integração de Futebol Sub-13, Eliton Batista, a competição é uma oportunidade de aproximar o jovem do esporte, e melhorar ainda mais o nível técnico de cada jogador. Na verdade, a gente não pode nem chamar de atletas, porque às vezes é uma carga muito grande para cima deles, mas são crianças que estão em desenvolvimento ainda, motor, físico, atlético, e qualidade técnica. Então tem muitas escolinhas aqui em Rio Branco que têm trabalhado insistentemente na parte de fundamentos, de qualificar essas crianças no esporte. Nós colocamos assim como qualificar, oportunizar, porque sabemos que o Acre tem bons atletas, tem boa qualidade técnica, então tem muitas crianças que têm um bom futebol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.